Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje estamos no nosso episódio número 109 da quarta temporada e nosso tema será educação de qualidade na periferia. Esse programa está disponível em áudio nas plataformas de podcast Spotify, da Apple e demais plataformas e também no aplicativo de meditação católica Seatime. E para quem quer assistir essa nossa gravação, aí sim, em vídeo, no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de não só curtir, mas também se inscrever no nosso canal. E por que não? Assine também o podcast, pode vir no carro, no metrô, onde quiser. As entrevistas nós temos, as mais diversas, as 108 anteriores já são todas disponíveis. Pois bem, e aproveito e faço um convite agora, um aviso importante, que é para baixarem o novo aplicativo de meditação católica Seatime. Então foi lançado um novo aplicativo agora. Então para quem já tem instalado, nós temos que baixar esse novo, porque ele vai ter novas funcionalidades e vocês vão adorar. Então já está disponível, entre na nossa plataforma, na lojinha de aplicativos e baixe o novo Seatime. Aí nós temos orações diárias, meditação, música, terço, além disso, todos os episódios do podcast Café com Fé. E para quem quiser ajudar também no nosso processo, existe a versão premium, com uma assinatura mensal ou anual, que vai ter direito a conteúdos exclusivos. Então fica esse convite para vocês, né, baixar o novo aplicativo Seatime. Pois bem, pessoal, então hoje nosso episódio número 109, nosso tema será Educação de Qualidade na Periferia. Eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios, né, hoje estamos diretamente do estúdio aqui do Instituto Católico de Herança, o Roberto Ueda e a Regina Chintani. Roberto Ueda é presidente da mantenedora do Colégio Caminhos e Colinas. Roberto é engenheiro, matemático e pedagogo. E Regina Chintani é diretora-geral do Colégio Caminhos e Colinas. Regina é licenciada em Letras e pedagoga e designer instrucional. Pois bem, Roberto e Regina, sejam muito bem-vindos. Uma alegria a presença de vocês. Muito obrigado, Adriano. Para nós também é uma alegria muito grande estar aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né. Então, a gente espera que contribua aqui com esse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo, né, de informação para as pessoas. Muito obrigado. Regina, você é bem-vinda também. Muito obrigada, Adriano. E nós, para a gente que é uma alegria, né, poder divulgar o trabalho lindo que vocês estão fazendo, né. Hoje, pessoal, a gente vai ter um relato aqui muito importante, assim, num projeto maravilhoso. E vamos em frente já, né. Nosso tema de hoje é, então, ensino de qualidade na periferia. Nós estamos falando da realidade do projeto diferenciado, né, que é o Colégio Caminhos e Colinas. E aí eu começo perguntando para vocês, então, o que é o Caminhos e Colinas, né, como é que surgiu esse projeto? O Caminhos e Colinas é um colégio regular que vai do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Aí ele nasceu de um sonho, de uma série de pessoas, assim, que eram empresários há mais de 38 anos, que eles queriam montar uma escola que desse ensino de qualidade para as pessoas que não tinham essa oportunidade. Então, há 38 anos, a gente montou, né, uma outra escola chamada CEAP, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, que hoje tem, eu colaboro há 38 anos, acabou de colaborar agora no dia 15 de agosto, desde a assunção. Então, o sonho deles foi cumprido, porque hoje eu tenho mais de 1.100 crianças. E durante muitos anos, eu fui diretor do CEAP, e o que a gente fazia era tirar as crianças das comunidades que estão em volta. Nós estamos no bairro de Pedreira, que é São Paulo. Quando, na década de 80, a escola foi montada, era um dos bairros com o pior índice de criminalidade do país. Então, naquele momento, era um bairro muito perigoso, mas era justamente onde as pessoas precisavam de educação. Então, se montou a escola lá, uns bloquinhos no começo, e depois muitas pessoas ajudaram para construir esse ideal. Então, de tal forma, em 2019, o CEAP recebeu o Prêmio de Melhor ONG de Educação do Brasil. Em 2020, foi o Prêmio de Melhor ONG da região sudeste. Então, nós estamos muito contentes, porque nesse tempo todo, a gente formou de mais de 8 mil pessoas. E na década de... em 2010, a gente percebeu que, puxa, aquele bairro da década de 80 para 2010 já tinha melhorado. A gente viu que, puxa, aqui também tem muitas famílias que agora podem pagar algum valor. E os próprios alunos da escola técnica que tinham se formado, eles pediam isso. Puxa, meu filho, minha filha, agora eles estão pequenos, não vão fazer escola técnica, vocês não vão montar uma escola. Então, a gente fez um projeto. Em 2019, começou o projeto do Colégio Caminhos Colinas. Então, ele nasce num projeto de educação técnica, de excelência, mas é uma escola regular. Regina, então, assim, como é que funcionou a... como é que foi essa expansão ali? A gente está falando em um período curto, né? Como é que foi a história do colégio, assim? Desde a fundação que o Roberto falou até hoje, assim? Como é que foi esse período que a gente teve agora? Sim. Então, o colégio começou as atividades em 2019, né? Vindo desse sonho do CEAP, que o Roberto comentou. Em 2019, a gente tinha duas turmas de primeiro ano, que são crianças pequenas, de seis anos, né? Saindo da educação infantil. E aí, a gente tinha, então, 45 alunos. Em 2020, essas duas turmas de primeiro ano viraram turmas de segundo ano, abrimos mais duas turmas de primeiro ano. Tínhamos, então, uns 90 alunos. Só que de 2020 para 2021, durante a pandemia, a gente cresceu muito rápido, né? Então, a gente passou de 90 alunos para 720. E a gente continuou crescendo. Então, em 2022, a gente passou para 815, 820. E em 2023, agora, a gente está com quase mil. São 980 alunos. Então, a gente cresceu muito rápido durante a pandemia, porque a gente percebeu o seguinte, né? Então, a pandemia, o lockdown começou ali em março de 2020. Muitas das crianças dali, da região, estudavam escolas públicas. E passaram o ano de 2020 com o ensino remoto, mas que teve muitas dificuldades, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para ensinar, para alfabetizar crianças no online, né? E aí, o que aconteceu foi que as famílias realmente procuraram uma outra solução, porque a educação não foi feita para ser online, né? Ela foi feita para ser presencial de pessoa para pessoa. Então, procuraram o colégio. São famílias que já tinham, assim, a condição socioeconômica já tinha melhorado um pouquinho. Famílias preocupadas com a educação. Então, decidiram apertar um pouquinho os cintos, assim, e dedicar um valor da renda familiar para investir na educação das crianças, né? Então, a gente recebeu a maior parte dos alunos vindo das escolas públicas, e que já com um ano, assim, de defasagem, de dificuldade com o ensino online. Em 2021, a gente começou no online ainda, mas aí, aos poucos, aqui em São Paulo, a gente foi voltando em esquema de rodízio, um pouquinho com as turmas, priorizando as turmas de alfabetização, que eram as turmas que estavam precisando mais do apoio presencial. E a gente foi adaptando tudo isso e ajudando essas crianças a também vencer um pouquinho esses desafios que surgiram com a pandemia. Então, dificuldade de leitura, de concentração, de socialização também, né? Foi um momento muito difícil para as famílias. A gente teve famílias, enfim, que perderam parentes muito próximos, né? Então, todo esse momento, assim, de acolher as crianças de volta à escola. Então, aconteceu tudo isso muito rápido, assim. Mas a gente tem uma equipe, assim, que, graças a Deus, estava muito unida ao projeto, tinha muito ideal, assim. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho rápido, assim, mas foi uma expansão muito rápida, né? A gente ficou até um pouco surpreso, assim. Mas a gente já tinha sonhado já com isso um dia. Aí o sonho se realizou sempre melhor do que a gente pode imaginar. Em um período curto, né, assim, o volume aumentou muito, né? Então, vocês tiveram, por um lado, conseguir fazer coisas ali online naquele momento que estava fechado. E depois, como é que foi desse salto, conseguir uma... Porque passou de 700 para 1.000 e antes daquele primeiro salto, né? Até a questão de estrutura, né? Para acomodar todas essas crianças, né? Porque... É verdade. Aí eu posso contar uma coisa aqui. O SEAP, ele está numa estrutura que, apesar de estar no meio de comunidades, são laboratórios muito modernos. Então, nos 38 anos que ele existe, muitas empresas e pessoas físicas, principalmente, muitas pessoas que acreditam na educação, elas contribuíram e construíram uma instalação que tem 10 mil metros quadrados de salas em um terreno de 23 mil metros quadrados. Então, a escola técnica, ela utilizava metade desses espaços. Então, de fato, era uma... Mas o sonho já estava ali, né? A gente precisava viabilizar como é que a gente atende mais gente, se a gente já tem os instrumentos. Então, o colégio, na hora que a gente abriu o pequeno, a gente sempre ficava esperando. Puxa, quando é que a gente vai encher as salas? Então, as salas já estavam lá. Na verdade, elas estavam lá esperando os alunos. Só que eles não sabiam, né? Porque durante muitos anos foi escola técnica. Eles não sabiam, né? Que a gente tinha aberto a escola regular. Que demora muito tempo para o pessoal descobrir. Claro. E aí, quando a gente lançou a pesquisa durante a pandemia, eu acho que também porque, nesse momento, o pessoal estava mais acostumado a ficar vendo celular, computador. Então, muita gente respondeu a pesquisa. A gente teve mais de 2 mil candidatos. Então, por isso que, rapidamente, a gente foi inscrevendo. Então, uma das coisas que aconteceu, acho que a gente estava contando, é que, infelizmente, algumas escolas, elas não conseguiram subir os conteúdos, né? Então, tem muita crença que perdeu o ano escolar. Então, naquele momento, elas foram se inscrevendo. A gente... O caminho de colinas é uma escola paga, mas tem mensalidades muito baixas. E aconteceu que essas pessoas, a gente absorveu, a gente teve que contratar profissões muito rápidos, muito rapidamente. Mas, a sorte que nós tivemos, uma coisa até providencial, é que, em primeiro lugar, eu tinha muitos conhecidos de educação. Então, um deles é a própria Regina, né? A gente tinha acabado de se formar. E, depois, outros profissionais, que eram muito bons professores, que estavam em escolas melhores até, mas, pelo ideal, né? De ajudar essas comunidades carentes, vieram trabalhar conosco. Porque a gente está a 18 quilômetros do centro da cidade. Então, todos os dias tem vários deles, eles locam uns 50 minutos, uma hora, para dar aula. Então, essa equipe conseguiu, então, contratar outros professores, que também tinham esse ideal de ajudar. Mas foi assim, em 2021, foi uma correria, assim, gigantesca, né? Mas, eu dou graça a Deus que a gente conseguiu superar isso. Nos anos seguintes, a gente esperava assim, puxa, agora o pessoal já veio, né? Vai estabilizar. Mas, não aconteceu isso. Nos anos seguintes, a gente teve mais de mil candidatos, em 2022, de 2021 para 2022, mais de 1.500 candidatos, no ano passado, para cá. E a gente continua tendo uma procura muito grande, porque tem muita gente que precisa desse tipo de educação. Muito bom, maravilha. E, pensando assim, até voltando para o nosso título lá, né? A gente falou um ensino de qualidade, assim, na periferia, né? O que tem de diferencial? O que, efetivamente, vocês estão levando para lá, em termos de método, em termos de... Deve alguma coisa para o ensino numa escola privada, né? Em outras regiões de São Paulo? Como é que é essa proposta de ensino que vocês têm lá? A gente tem, há mais de 20 anos, a gente já vem estudando, assim, metodologia de ensino. Então, o próprio CEAP, ele já tinha aplicado, já vinha aplicando metodologias. Então, na hora que a gente montou a escola, a gente já tinha, assim, a estrutura, uma série de profissionais que, vamos realizar um sonho aqui de montar um projeto pedagógico, assim, ideal. O projeto pedagógico, hoje, ele ainda está em expansão, porque a gente tem muito mais sonhos em pedagógicos que a gente conseguiu colocar em prática. Mas o ideal para nós, o que que é? Ajudar a criança a ter autonomia de estudo. Então, o que que é a excelência acadêmica para nós? Que cada indivíduo, pessoalmente, queira estudar e queira ser excelente na medida das suas possibilidades. Para nós, a excelência não é comparativa, né? Eu quero ser melhor que fulano, eu quero ser melhor que ciclano, né? Hoje, a gente exorta as crianças, né? Olha, não se comparem, né? Não tem que... Cada um tira uma nota, né? A comparação para vocês não está aqui. A comparação tem que ser assim. Eu, hoje, estou melhor que eu ontem. Então, o que eu conheci, o que eu conheço agora, as provas que eu faço agora, eu faço, entende, com mais técnico, eu tenho mais conhecimento. Isso que deve alegrar a pessoa. No fundo, a competição é com ela mesma. A gente tem lá um pensamento que é que cada ser humano, ele praticamente, a essência dele é que ele sempre vai crescer mais. E a gente ensina isso para as crianças. Então, para nós, um patamar é a excelência acadêmica. O que significa excelência acadêmica para nós? Então, depois, em termos de resultado. A gente sempre fala para as crianças que elas nunca são números, também não são resultado. Ela mesma é um fim em si mesma, né? Deus criou ela como filho de Deus e ele é importante por si só. Não precisa ter resultado para mostrar que é importante. Mas a gente explica que a sua atividade externa, ela tem consequências, tem resultados. Isso é importante você aprender a medir na sociedade. Então, a nossa principal meta objetiva do ensino médio é conseguir que essas crianças ingressem em boas universidades públicas. A gente só formou 60 alunos por enquanto no ensino médio, mas a gente já conseguiu alguns resultados de algumas crianças que já entraram na USP, na Federal Santa Catarina, na Unifesp. E esse ano, a gente acha que vão ter muito mais. Então, qual que é o nosso ideal? Então, é conseguir achar, né, essas crianças cujas famílias apoiam o estudo e elas querem estudar. Ou seja, a gente que quer uma oportunidade, a gente está tentando achar as crianças, né, as famílias que querem essa oportunidade de aprender a estudar e se dedicar ao estudo. Então, esse é o primeiro ponto que, para nós, é importante, que é a excelência acadêmica. A Regina tem exemplos, assim, concretos, assim, né? Acho que não tem problema nenhum falar, né? Os nobres, que é só coisa positiva, né, Regina? Sim. Podemos falar um pouquinho da Tauane, né? Sim. A Tauane, por exemplo, é uma aluna que se formou ano passado no ensino médio e passou no Instituto Federal de Santa Catarina. Ela sempre estudou em escola pública e aí, na pandemia, ela conheceu o colégio, morava perto e aí, enfim, encontrou uma oportunidade para ela. Mas ela sempre trabalhou durante o ensino médio. Então, de manhã, ela ia para a escola. À tarde, ela trabalhava, porque precisava ajudar a família. E à noite, ela ia fazer os deveres, estudar, fazer os trabalhos, né? E sim, foi uma aluna, assim, muito dedicada. Entregava os trabalhos, estava na escola na hora, não faltava. E aí, foi assim, no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. E aí, ela, no colégio, a gente também aplica muitos simulados. Então, eles vão fazendo provas do Enem, provas da Fulvestre, vão aprendendo como funcionam as provas. E uma das coisas que foi um diferencial para ela ser aprovada no Instituto Federal de Santa Catarina foi a nota da redação, porque ela entrou pela nota do Enem e a redação tem um peso muito grande. Ela tirou 820 na redação do Enem de mil, né? Uma nota muito boa. E ela até comentou, assim, depois, ela falou assim, quando eu entrei no colégio, eu não sabia o que era uma redação. Eu nunca tinha escrito uma redação, não sabia o que era uma dissertação. E aí, aqui eu aprendi, a gente tem um trabalho de... Toda semana, os alunos produzem uma redação. Então, isso dá 40 redações no ano, né? É muito treino. Então, ele vai realmente melhorando as técnicas. E aí, saiu do ensino médio tirando mais de 800 pontos na redação, foi aprovada. E, no final das contas, a família dela já tinha, assim, um sonho de morar em Santa Catarina, mas, enfim, não tinham tido outras oportunidades. E aí, ela se inscreveu para lá, conseguiu passar, e agora ela mora com os pais e com o irmão lá. A família inteira se mudou, né? Então, não foi só o sonho dela, né? O sonho de uma família inteira. Enfim, está super feliz lá. Enfim, ela trabalha conosco agora, remotamente, e está muito contente, assim. Mas ela percebe que estudar no colégio, ter feito os treinos de redação, ter feito os simulados, foi um diferencial para ela ser aprovada. Sim, não tenho dúvida que o caminho desses jovens que estão saindo, né? A gente está dando como exemplo aqui, é um caminho absolutamente distinto do que se não tivesse o colégio, né? Porque era um caminho de tendência do que seriam, eles conseguiriam pegar uma curva diferenciada pelo que aprenderam. E teve também, eu vi no material de vocês, teve um menino que entrou na USP, né? Exatamente. O Nicolas entrou na USP, entrou em letras, né? E o Bruno também entrou na UNIFESP, entrou em letras. Uma coisa que você perguntou antes, que eu acabei não respondendo aqui, você perguntou, Rujan, a gente está na periferia, né? A gente deve ir muito, assim, para um colégio, né? Que está no centro da cidade, num bairro bom de São Paulo. Olha, em termos de estrutura, eu diria que não, porque a gente tem campos, né? De quadro associado, de grama sintética, quadras, né? Salas muito boas, bem instaladas, né? Mas, assim, em termos, assim, de qualidade educativa, eu acho que a gente está procurando oferecer o que os melhores colégios do Brasil têm. Então, por exemplo, é difícil encontrar um ensino médio que ofereça isso que a Regina comentou, né? Treinos de redação são semanais, porque existem equipes inteiras para a coleção, porque são milhares de redações em passos meses. Depois, também, nós temos um sistema de simulados que é difícil achar em qualquer dor colégio no país. Então, um aluno nosso, desde a primeira série de ensino médio, faz mais de oito simulados por ano. Oito simulados completos, são provas de cinco horas cada uma. Então, ao longo dos três anos de ensino médio, ele faz mais de 25 provas simuladas de simulados. Então, no começo, tem muitas crianças que choram, porque elas olham os conteúdos e, na primeira série, elas nem sabem, né? Então, até nos perguntaram uma vez, né? Fui, mas isso não é contraproducente? Não vai desanimar a criança? Então, no nosso projeto pedagógico, a gente avisa elas, vocês não vão saber tudo. Mas, assim, emocionalmente, é importante você saber lidar, né? Com o fracasso que você não sabe. E o que acontece ao longo dos três anos é muito interessante. Várias das crianças comentam. Ela faz os simulados da primeira série e não sabe vários assuntos. Mas, quando eles vão aparecendo na sala de aula, nos conteúdos, ela lembra, isso aqui já caiu. E faz sentido para ela, não sinto assim. Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou estudando isso? Porque um dia vai cair. Eu já fiz uma prova assim e eu não sabia. Puxa, mas agora eu sei. Muitas delas veem os simulados anteriores e falam assim, ah, é por isso? Agora eu sei responder. Então, o ensino faz mais sentido. E é uma coisa que a gente deseja, né? Que a própria criança entenda por que eu estou estudando. Então, isso estimula a autonomia. Então, a gente também conta. A verdade é que a gente agradece muito também outro parceiro que a gente tem, que é o Poliedro. Porque ele nos fornece um material que é excelente. Ou seja, em geral, os escolas que comem o Poliedro, pelo preço, são escolas que atendem um público que é mais A e B. Nós estamos atendendo quase C e D. Mas, como o Poliedro tem uma parceria que nos ajuda, também, no fundo, eles usam diretamente as famílias. Então, as crianças têm acesso a um material de muita qualidade educativa. Tem portais. A gente também tem uma outra plataforma que se chama Medalhei, outra chama Jovem Gênios. Todos eles são parceiros que entendem o fim social. Então, as crianças têm muitas plataformas digitais. Elas são estimuladas a participar de Olimpíadas. Ontem, teve vários nossos alunos foram participar da segunda fase da Olimpíada de Português. Então, e foi um ônibus inteiro. Então, quando a gente era um local, até o professor me comentou isso. Puxa, parece que somos só nós aqui, porque as nossas escolas, poucas crianças vão. De fato, acontece isso, que as crianças nas nossas escolas participam de algumas Olimpíadas, só alguns. Como a gente estimula muito, nós temos muitos alunos e alunas que participam de muitas Olimpíadas. então, a gente financia muitos deles. O que a gente faz é isso. Como tem que pagar as Olimpíadas, a gente procura, entende, ajudas, doadores, tudo para a gente financiar todas as crianças que querem estudar. Para nós, tudo que é uma criança, uma família que quer estimular o crescimento de estudo, a gente tem de apoiar. Maravilha. E essa questão das Olimpíadas, hoje tem algumas universidades públicas que têm vagas olímpicas. Então, alunos que ganham medalha de ouro, prata, enfim, de acordo com o edital de cada universidade, podem conseguir uma vaga na faculdade por um resultado de uma Olimpíada que ele fez no ensino médio. Então, tem o Nesp, o USP, o Unicamp, já aceitam essas vagas também. Então, é mais uma forma. E o que acontece é que isso que os alunos vão aprendendo a estudar no colégio, muitos vão criando gosto também. Então, eles vão percebendo que eles estão crescendo, que eles estão aprendendo mais coisas, e eles vibram com isso. Então, aprendem a fazer um plano de estudos, aprendem a organizar rotina, ganha gosto pela leitura. Então, isso tudo vai ajudando também o desenvolvimento integral do aluno, ele como um todo. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que essa parte de ciência acadêmica é que pode dar a impressão do que eu falei até agora, que é só estudar, né? Mas, para nós, o estudo não é um estudo assim só para saber conhecimentos. Isso é muito importante, adquirir conhecimentos. Mas, para nós, é muito importante que ele adquira competências. Então, a gente tem programas para formar competências profissionais. Inclusive, a gente sabe que muitos dos nossos alunos, eles terminam a terceira série do ensino médio e precisam trabalhar para começar a ajudar as famílias. De fato, a gente tem muitas crianças que estão na segunda ou na terceira série que no contraturno já estão trabalhando porque precisam ajudar as famílias. Então, para nós, a ciência acadêmica, não é só uma questão assim da pessoa, ah, eu sei mais, conseguir passar um vestibular. Não. Eu tenho competências, habilidades, eu aprendi procedimentos para trabalhar melhor. Por isso, os currículos do ensino médio também visitam Excel, educação financeira, práticas de laboratório. Então, são pequenas disciplinas que vão ajudando a criança a entrar no mundo do trabalho. Inclusive, se for possível, agora a gente tem a Laís, é uma antiga aluna nossa. E ela trabalha conosco, ela vai se formar cedo, né, Regina? Sim. E ela gravou um testemunho muito bacana de ver. Legal. Pediu a produção, então, se a gente puder botar o vídeo, o terceiro vídeo, que é o da Laís. E aí, a gente vai ver um pouquinho de depoimento dela aqui para compartilhar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís. Eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio e eu queria contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência e de como o Colégio Caminhos e Colinas me ajudou a passar em uma entrevista para uma empresa multinacional. A empresa Tóquio Marini entrou em contato com o CEAP, eu fiz uma parceria com o CEAP, em um projeto que se chama Sementes do Brasil. E eles querem ingressar esses jovens para o mercado de trabalho. A partir disso, eles deram esses cursos para a gente e o curso que eu escolhi foi a administração. A primeira apresentação na aula de oratória foi péssima. Eu não sabia muito bem como me comportar no sentido de postura corporal, de como transmitir para o público, para aquele público que eu quero atingir, a minha ideia, o meu objetivo. E a aula de oratória super me ajudou na entrevista porque eu consegui passar aquilo que eu tinha através da minha postura corporal e também através daquilo que eu estava falando. Então, por exemplo, gírias, né, como tipo, como coisinha, ou mano, eu não podia, né, falar numa entrevista. Então, as aulas de oratória super me ajudaram a ter essa avaliação, essa autoavaliação pessoal para conseguir passar nela. Então, além de as aulas de oratória me ajudarem a conseguir falar com o público, transmitir a minha ideia, elas também me ajudaram a perder a vergonha, a perder esse medo de falar com o público, de falar com as pessoas e elas super me ajudaram. E esse foi o meu relato de como as aulas de oratória se tornaram tão importantes para nós alunos aqui do colégio. Ah, que bonito. E isso aqui é um exemplo, que realmente não é só conteúdo. Tem a parte de conteúdo e tem a parte realmente de competências, né, ela está desenvolvendo competências ali. Exatamente. De se portar, até de enfrentar uma entrevista, de como enfrentar, de saber o que esperar. Essa parte do... Tendo essas outras... Essa outra parte da formação, né, a gente também queria contar um pouquinho. Antes, só para fechar um pouquinho, assim, do projeto pedagógico, teve tanta coisa para contar, mas vamos passar para outra parte, né. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, é que a gente, desde o começo, quis recuperar uma coisa que são as artes liberais, que é a questão do trívio, do quadrívio, né, que muitas pessoas conhecem, estudam hoje, que era o sistema de educar os jovens antes do ingresso na universidade na Idade Média. Então, o trívio era a oratória, a lógica e a gramática. Então, a gente segue essas ideias e, como eram artes liberais, tem procedimentos. Então, a gente recupera muito desses procedimentos. Então, a Regina fez letras, é uma das que encabeça, assim, o projeto do desenvolvimento, né. Então, para nós, toda a questão de ensinar a criança a ouvir, depois falar bem, como é oratória, né, depois ler bem, a gente tem um projeto de leitura, todos os anos a gente tem vários livros para ler, de redação, que a gente já contou aqui. Mas, Regina, conta um pouquinho, só, rápido, como é que é a questão dessa dissimulada de oratória, porque é muito bonito, né. Sim, então, a nossa preocupação é desenvolver o aluno em todas as frentes, né. E uma das coisas que eles mesmos comentaram é que eles tinham muito medo de falar em público, não sabiam como se apresentar, alguns já tinham tido a experiência de fazer uma entrevista profissional e tinham ido mal, assim, não tinham se saído bem. Então, a gente colocou essa disciplina no currículo, é uma aula semanal, e a ideia é que os alunos aprendem na prática. Eles, de fato, aprendem a falar em público falando em público. Então, eles apresentam os trabalhos, preparam projetos e tal, eles apresentam para a turma, e os próprios colegas vão comentando, vão ajudando, vão dando dicas, né. Então, a gente faz uma apresentação curta de sete minutos, o aluno prepara ali uma apresentação de PowerPoint, ou leva alguma coisa para ele mostrar, alguma coisa que ele fez. E depois, os colegas, eles fazem comentários, fazem sugestões, elogios, enfim, e aí tem todo um debate em cima, uma réplica, uma tréplica, porque isso também vai ajudando eles a crescerem, né. Então, olha, eu vou te fazer uma sugestão, como fazer isso de uma maneira também polida, elegante, e aí quem está apresentando também agradece, vai incorporando as dicas. Então, é um treino semanal mesmo. Então, eles se preparam e aí eles vão apresentando, geralmente é um projeto por trimestre. Então, a Laís já fez pelo menos uns oito projetos desde que ela entrou no ensino médio, né. Então, hoje, eles mesmos comentam, olha, quando eu olho o meu projeto que eu apresentei agora, é muito melhor, é muito diferente do primeiro projeto que eu apresentei aqui. Porque agora, eu consigo olhar para as pessoas, né, eu não passo tão mal, não gaguejo tanto. mas eles realmente, e aí alguns já estão tendo as experiências de serem aprovados em processos seletivos, passarem entrevistas, enfim. Esse, então, para nós, o projeto pedagógico, o que a gente consegue mostrar, para as pessoas entenderem, são os resultados, né. Mas, a essência, né, do que a gente procura fazer, ele tem dois pilares muito claros, assim. Um, a gente estudou antropologia da educação, então, um, esse que a Regina comentou, que eu já tinha falado antes, a gente incute nele sempre essa ideia de que, olha, você foi criado, né, para a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, o seu Criador. Então, mesmo depois que você morre, você vai continuar crescendo. Então, e é uma coisa que, entende, o projeto da sua vida, o Criador já teve esse desejo, você sempre vai poder melhorar. Então, nesse momento, todos nós somos débeis, né, em relação ao futuro. No futuro, a gente vai ser mais do que a gente é agora. Então, isso é uma experiência muito grande para eles. Então, isso é um grande otimismo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, são crianças muito alegres, elas sonham. A gente ensina a sonhar, né, a gente sempre fala para Deus, Deus tem um sonho para você. Então, vamos ver, se a gente descobre que é esse sonho, vocês vão sonhar o mesmo sonho de Deus. O outro pilar que a gente tem é mostrar claramente para elas, né, que ela não veio do nada. Assim como ela tem pai, mãe, ela também tem uma espiritual que alguém criou. Então, e é interessante porque elas, muitas vezes, não pensam nisso. Mas quando elas vão descobrindo isso, que existe um Criador, então todos os dias, as aulas são muito simples. A gente tem católicos, protestantes, normos, né, mas, é, a gente respeita, né, as diferentes crenças, mas, a gente diz para elas, olha, assim, a gente pergunta para as famílias, né, nenhuma delas se opõe, a gente reza um Pai Nosso de manhã e um Pai Nosso no início da aula e no final da última aula. Por quê? Porque, acho que é muito diferente elas entenderem que elas têm um Criador que é Pai. Então, a gente explica isso claramente nessa linha, tem umas aulas, são projetos de vida. Tem as aulas de religião que são livres, mas tem uma aula que é projetos de vida, vamos fazer o projeto da sua vida. A gente diz para ela, o início do projeto da sua vida é que um dia, Jesus Cristo veio a esse mundo, veio à Terra, e uma das coisas que ele ensinou é quando os discípulos perguntaram, né, Senhor, ensina-nos a rezar, ele começou a rezar assim, Pai Nosso, então a gente ensina para elas, olha, desse momento em diante, mudou a perspectiva da humanidade, e você já está nesse momento. Então, você pode entender assim, não, eu sou filho, eu, uma das coisas que eu disse para elas é, você já venceu na vida, você é vencedor porque você já está aqui existindo. A questão toda é, esse amor todo que recebeu, para que serve? Então, você tem um plano aqui. Então, é muito interessante que elas começam, principalmente quando eu estou no ensino médio, a gente pergunta, quais são os seus ideais, quais são os seus sonhos? Alguns eram isso, eram, ah, vou ter um salário, vou comprar um carro, entendeu? E família? Não, família, meu Deus, estava complicado, é um peso. Passam dois, três anos conosco, elas terminam o ensino médio, assim, com um desejo claro, assim, de, não, eu preciso ajudar mais pessoas. E uma das formas de ajudar é o construir uma boa família. A família vai ajudar a sociedade. Então, elas saem com essa ideia clara, né? Então, isso, para nós, é uma das coisas mais importantes. Mas a gente explica claramente para eles que, olha, não adianta você construir uma família se você não for um bom trabalhador. Contribuir com a sociedade, você cumpriu o seu dever. Então, eles vão entender que o estudo não é só para aquele momento da escola. Ele vai ter que continuar estudando o resto da vida para cumprir a missão dele. Então, essa parte do projeto pedagógico é a gente percebe que é uma das coisas que as famílias, elas, explicitamente, não pedem isso, mas elas vêm desejando isso. Então, a gente tem muitos casos desse tipo, né? Então, a Regina tem vários casos desses, né? Você lembra algum, Regina, assim? Então, a gente, não sei se você pode falar o nome que algumas vezes é um pouco delicado, né? Sim, só conta o caos, digamos assim, brincando, né? Sim, então, por exemplo, tem uma, nessas aulas de projeto de vida, a gente tem uma apostila que a gente trabalha com os alunos, né? E os alunos trabalham tanto na sala de aula com os professores e os colegas, quanto em casa com as famílias. Então, eles têm, na verdade, os exercícios ele faz em casa. São perguntas que ele tem que responder com o pai e com a mãe. E aí, numa das apostilas, perguntava assim, né? Pergunta para a sua mãe e para o seu pai qual foi o momento mais feliz da vida deles. Então, a criança não sabe responder sozinha, né? Então, ela senta lá com o pai e tal, pergunta, e tinha uma determinada aluna que ela não costumava participar muito das aulas, era mais quietinha e tal. E aí, no dia que foram discutir essas respostas, ela se voluntariou. O professor até ficou um pouco assim, né? Surpresa e tal. E aí, falou, não, eu quero ler a minha resposta. E a resposta dela é que a mãe e o pai responderam que o dia mais feliz da vida deles foi quando eles descobriram que ela ia nascer. Então, assim, a partir desse momento, a menina, assim, se transformou em sala de aula. Porque, no fundo, ela sempre soube que os pais amavam ela, mas é que naquele momento, quando os pais disseram isso para ela, aquilo se concretizou. Ela se sentiu muito amada. Então, enfim, outra família que os pais pediram muito a Deus a benção de ter filhos, e não estavam conseguindo, e quando conseguiram, falaram, olha, você foi muito desejado, muito sonhado, né? Então, para as crianças, assim, é uma oportunidade de, às vezes, falar sobre temas profundos, e que, às vezes, não sai no dia a dia, né? Porque a gente tem a correria e tal, mas que, nesses momentos, é uma chance do pai poder dizer para o filho, né? Que ama o filho, e o filho, puxa, eu sou muito amado aqui. Lindo. E fomentar esse contato, né? Com os pais, né? Uma família, de repente, tem menos diálogo, etc. Esses exercícios ajudam nisso também. Então, é muito lindo, muito lindo. E eu ia perguntar justamente da questão dos pais, né? O envolvimento deles na escola, que a gente já vê um envolvimento direto, né? Na interação, nesse tripé, Que a gente tem um tripé, que você já falou, então, tem uma questão de formação técnica, né? Tem a questão de competências, e agora a gente vê também valores envolvidos aqui, né? Exatamente, é. Isso, a questão da família, de fato, é um pouco, é diferente mesmo. É um diferencial do colégio. A gente entende que, talvez não seja o desejo para todos os pais, se um colégio seja assim, né? A gente respeita bastante as opiniões, né? Mas lá, as famílias que ingressam, a gente pergunta explicitamente, olha, a gente, aqui, gostaria que vocês estudassem também. Então, que é uma coisa inusitada, né? A pessoa vem e matricula o filho ou a filha, e aí o colégio diz, olha, então, vocês vão ser matriculados, mas você tem um compreensão, você precisa estudar também. Então, elas ficam um pouco assim, mas, no fundo, como eles sabem que a escola tem qualidade, então, a gente explica claramente o que vai ser, a gente vai ajudar, também não vão ser reprovados, aluno pode ser retido, vocês não vão ser retidos, né? Entendeu? Não tem nenhum castigo, né? Se vocês não fizeram, forem bem nas avaliações, mas os pais têm um curso. Então, durante todos os 12 anos, você entra no primeiro ano, até a terceira do mês, a terceira do mês, eles têm curso. Então, os cursos são, com cursos online, então, tem uma plataforma lá, eles recebem toda semana, dois vídeos, curtinhos, cinco a dez minutos, né? Então, aqui a gente vai ensinando como é que você pode dialogar melhor com o seu filho, como é que você pode ser melhor amigo do seu filho, como é que vocês, com o pai e mãe, podem conversar sobre o projeto, né, de educação que você tem para o seu filho. Então, a gente vai dando vários cursos. Então, esses cursos, eles vão, quando eles vão terminando, a cada trimestre, eles recebem um diploma. Então, é muito engraçado que, no dia em que eles vão buscar o boletim, do filho, alguns deles, eles são chamados, né, em público, são aplaudidos pelos outros pais, porque eles recebem um diploma, porque terminou determinado curso. Então, e esse curso que eles fazem, ele está cruzado com uma disciplina que é essa de projeto de vida. Então, essas perguntas que a Gina contou, algumas não são tão fáceis de responder, mas eles fazem o curso e eles conseguem responder muitas perguntas, né, sobre a história do próprio filho, ou sobre a história deles. Então, para nós, o que é importante? Que os cursos, né, e o projeto de vida da criança ajudem o pai e o filho, a filha, né, a mãe, a dialogarem mais. Então, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas, assim, que a gente foi ajudando a aumentar a unidade familiar, a união entre os pais e os filhos. Até, se a gente puder ver agora, né, tem dois videozinhos que mostram isso. Ah, ótimo. Vamos ver então, pedir a produção rodar dois vídeos agora. Sobre o curso de formação familiar do Colégio Caminhos e Colinas. Além do que a gente já conversava, a gente pode conversar sobre mais assuntos. Às vezes, meus pais lembravam de alguma coisa que aconteceu no evento deles, e era bem legal. Algumas das atividades faz com que a gente consiga conversar um pouco sobre. e passar mais tempo juntos. Não é só pegar o livro, contar pra eles e anotar o que eles falaram. Sempre quando eu faço, a minha família fica mais unida, e a gente sempre dá muitas exatas. E é um momento de união muito especial pra mim. O pai e minha mãe sempre tiram um pouco do tempo deles pra me ajudar a fazer lição. A gente teve que achar os horários certos pra poder fazer as lições. Eu gosto bastante de fazer o curso. Pra quem não consegue fazer o livro com os pais, eu vou dar uma dica que é esperar um tempo livre, que eles estão sem fazer nada, e chamar eles pra fazer com você. Acesse o Google Sala de Aula com o seu e-mail institucional e aceite o convite da turma. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato. Sobre o curso de formação familiar do Colégio Caminhos e Colinas, durante a aplicação eu percebi que elas se sentem alegres em ter alguma atividade que elas realizam com a família. E assim, é uma forma delas conhecerem também um pouco da história da própria família. Foi uma emoção muito grande. Recebi um certificado que eu nunca tinha recebido na minha vida, nem sabia que isso existia para mim. Eu tive o relato de um aluno que falou que depois de muito tempo ele sentou com a mãe. Ele falou que minha mãe não ficava comigo. E ter um momento com a minha mãe, conversar com ela, foi a melhor coisa que aconteceu no meu ano. Percebi que alguns meninos se sentiram parte da família. Eu achei magnífico. A gente, às vezes, não sabe lidar com a situação do jovem. Cada dia que eu participo de fazer as atividades, eu me emociono. Não tenho nem palavras. Fico até já pensando na saudade que eu vou sentir quando o meu filho sair daqui. Foi muito legal ter essa noção de trocar experiências. Ela descobriu que eu queria ser quando pequeno. E quando ela descobriu que eu queria ser, por exemplo, médico veterinário, ela falou, nossa, é a mesma coisa que eu queria. E ela se encantou, ela me abraçou e chorou no dia que a gente discutiu isso. Foi um ganho muito legal para a gente. Então, a gente tem... É um trabalho também muito gratificante, sabe, Adriano? Uma coisa que acontece é, todos os dias, a gente tem muitos relatos desses, espontâneos. Na escola, a gente também tem, além da excelência acadêmica e desses cursos que a gente dá para os pais, a gente tem um outro instrumento que também é um diferencial. Em termos educativos, ele é muito caro, assim, né? Mas a gente aposta nesse modelo, né? Mesmo estando ali, cobrando mensalidades pequenas, a gente busca fazer... Colocar um terceiro elemento que chama preceptoria. Então, o que é a preceptoria? A preceptoria é que um professor, professora que tem uma formação, né? Com mais antropologia, né? Psicologia do ser humano. Ele conversa, periodicamente, um a um com os alunos. Então, a gente tem um corpo, assim, de 20, 25, né? Profissionais são professores, dão aula, né? Mas eles vão tirando um tempo e vão chamando um a um para conversar um pouquinho. Então, essa conversa individual, ela aumenta muito o rendimento acadêmico. Mas, para nós, não é só um rendimento acadêmico. É que essa preceptora, né? Que fala, né? Com a aluna, o preceptor que fala com o aluno, no tempo, ele ajuda muito a alavancar a questão dos ideais. Então, para nós, a gente acha muito importante dar aula sobre virtudes, né? O que é a virtude e tudo. Mas, para nós, é muito mais importante que a criança, ela veja a virtude plasmada em pessoas. Então, é muito eloquente, assim, a gente percebe uma coisa que é... Uma professora passa no pátio e pega um lixinho que estava ali. As meninas todas que estão correndo atrás, elas começam a procurar lixo e vão jogando. Então, para nós, a questão da formação das virtudes é importantíssima. Por isso que, aí, o que a gente tem é... A gente procura que cada criança, né? Tem acesso a um professor ou a professora que vá conversando com ela para fazer esse projeto acadêmico e depois de crescimento de vida. E depois a gente também tem... Para sustentar tudo isso, a gente tem vários programas de formação. Então, tem formação para esses professores que são preceptores, tem formação para os coordenadores, tem formação para os professores. Então, os nossos parceiros também dão vários cursos. Eu vou dizer assim, é um trabalho bonito, mas ele dá muito trabalho. Sim. É um trabalho, assim, violento. Mas as pessoas que estão lá, a gente sente o quê cada dia? Que elas não vão pensando nas dificuldades que elas têm que enfrentar. Eles estão sempre olhando esse ideal, assim, de ajudar, porque todos os dias nós temos testemunhos, né? De crianças que vão crescendo, né? Usando essa metodologia, esse sistema. Muito lindo. Ainda bem que você interrompeu antes, porque é emocionante, então eu já ia fazer a pergunta meio engasgada aqui. Mas é um projeto lindíssimo e essa formação integral mesmo. Eu acho que é disso que vocês têm lá. Se você dão outro nome, seria uma formação integral. Porque muito mais que conteúdo de qualidade, de repente, para alguém que talvez não tivesse acesso para isso, né? Tem a questão de, toda a questão de capacitação que eles têm de competências e essa âncora, né? Que é a questão das virtudes, né? Da preocupação com a família, da formação. É realmente um projeto lindíssimo, assim, né? Para quem está nos ouvindo aqui ou assistindo, né? Eu falei que ia ser algo especial, né? Então, lembra todos aqui que estamos no podcast Café com Fé, né? E se você está nos assistindo no YouTube, né? Não esqueça também de assinar o Spotify e nos seguir lá para a gente conseguir ainda mais divulgar, cada vez mais divulgar conteúdos e projetos tão lindos. Porque isso que me chama a atenção, às vezes, tem projetos tão lindos que, às vezes, ficam, de certa forma, escondidos, né? Não lá. Lá ele floresce, né? Mas é tão importante que isso seja divulgado, assim, para se espalhar, né? Para gerar exemplo, né? E também para o próprio crescimento, assim, do colégio. Mas muito lindo, assim. Eu ia entrar numa... Não sei se vocês querem comentar alguma coisa dos vídeos ali. Sim, eu ia comentar, assim, só uma coisa que não dá para ver, né? O trabalho é muito mais amplo, porque... Vou dar um exemplo, né? Então, a gente também, há dois anos, abriu uma faculdade de tecnologia para usar o espaço à noite. Então, são cursos de tecnologia aos dois anos, dois anos e meio. Um é de rede de computador e outro é de gestão de cursos humanos. O que é interessante, né? Que a gente esperava que era capital jovens ali da região que estavam no ensino médio. De fato, vieram vários. Mas nós temos muitas... Um público muito grande de mães do colégio. Então, o que acontece? São pessoas, assim, que jovens, elas não puderam ingressar na faculdade porque tiveram que se dedicar a sustentar a família, né? Então, e agora que conseguiram uma estabilidade maior econômica, então... E moram na região, então moram ali perto. Então, a gente tem várias mães que estão realizando o sonho delas de se tornar universitárias e fazer a faculdade. Então... E na faculdade, elas têm os mesmos princípios. Elas têm aulas de antropologia, de ética. Então, porque o ideal que a gente tem para formar as crianças é o mesmo ideal que nós temos para formar os adultos. Então, o modelo que a gente tem, a gente tem a educação personalizada, não é que a gente atende cada indivíduo. A gente faz isso, né? Mas a gente tem... Para nós, a educação personalizada é que o conceito que nós somos de pessoa é o que você falou. Existe uma integralidade dela. Então, existe uma alma espiritual, tem um corpo, está em harmonia. E então, a gente vai ensinando os princípios disso. Então, para nós, sim, uma das coisas que a gente mostra é que tudo que ela estuda depois é um tipo de luz que ela tem para iluminar os outros. Então, vários deles depois têm desejo de ser professores, que para nós é excelente. Outra coisa que a gente vê é que se é a essência humana, né? Também que o Criador foi o primeiro a pôr amor neles. Depois os pais. Agora os professores vão colocando amor. Então, uma das coisas que acontece é que várias dessas crianças, depois elas aderem aos projetos sociais que nós temos. Então, acho que a Regina tem alguns exemplos, né? De projetos sociais, né? Como é que as meninas reagiram. Sim. Então, essa coisa, né? Eles percebem que eles receberam muitas coisas, né? A própria família que eles nasceram. Enfim, a oportunidade de se desenvolver academicamente, integralmente. E, naturalmente, o que eles vão percebendo é que tudo isso que eles recebem, de alguma forma, eles podem contribuir com outros. Então, os nossos alunos do ensino médio, por exemplo, têm feito ações sociais também, né? Então, a gente tem... Enfim, a gente acompanha algumas casas de acolhimento de crianças, enfim, ali da região. E já mobilizaram, assim, por exemplo, campanha do agasalho, doação de brinquedos, doação de chocolate na Páscoa, né? Então, os próprios alunos se mobilizam, eles mesmos se organizam, né? Já são mais velhos, passam nas salas dos alunos mais novos, distribuem entre as salas o que cada um precisa trazer. Aí, as crianças já falam com os pais. E, enfim, a gente também foi... A gente teve a chance de visitar com um grupo de alunos uma dessas casas. E puderam fazer a entrega pessoalmente também. Então, eles vão percebendo, desde muito novos, ainda quando estão na escola, que eles têm essa possibilidade, né? Que o que eles fazem pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Então, essas ações sociais ajudam muito. Depois, o próprio aluno volta muito mais focado também para a sala de aula, volta com muito mais vontade de aprender, de ser melhor, né? Regina, como é que é para ti, assim, ver essa... A criança que entrou... É claro, as turmas agora estão caminhando, né? Em termos de volume, né? Esses que já viraram a trajetória, assim, não conseguisse acompanhar essas etapas, assim, acolhar a percepção que você tem desses jovens que saem, né? Seja eles, seja eles com a família, com a sociedade, assim. Como é que é isso para ti e o que é que você tem enxergado, assim, no final da linha ali? Isso que o Roberto falou, né? Dá muita esperança. Porque, enfim, a gente está ali no dia a dia, às vezes até parece assim, os professores até comentam assim, puxa, no dia a dia, às vezes a gente vai corrigindo as pequenas coisas, né? Então, olha, chegou um pouquinho atrasado, então, ajudar a ser um pouquinho mais pontual, enfim, sentar um pouquinho mais certinho na carteira, né? São coisas muito pequenas que a gente vai falando todo dia. E quando a gente para, assim, às vezes, na cerimônia de formatura, a gente olha assim, puxa, como eles crescem. E é rápido, né? Então, crianças, adolescentes, eles são umas esponjinhas, né? Então, muito pequenas coisas que você vai falando, rapidamente eles vão absorvendo. E a gente já vai vendo isso, que eles vão voltando depois. A gente tem feito algumas reuniões, assim, porque, por exemplo, o ensino fundamental é muito diferente do ensino médio. Então, a gente faz reuniões para os pais que estão ali no nono ano para explicar qual que é a proposta do ensino médio. E a gente teve a chance, assim, de chamar alguns ex-alunos, que já estão formados, para dar um depoimento. E eu mesma fiquei surpresa, porque a gente não treinou nada, né? Eles falaram, olha, vem aqui e fala como foi a sua experiência, né? E aí, um deles falou assim, olha, o filho de vocês acho que reclama, eu reclamava muito também, mas vocês sejam firmes, porque depois é bom, e depois a gente percebe que é bom. Mas vocês precisam ser firmes com eles agora. Porque eles querem desistir, não querem estudar, estão com preguiça, mas depois vale a pena. E, assim, é um rapaz que se formou no ano passado, né? Não é que ele, assim, passou tanto tempo, né? Mas hoje ele já consegue olhar para trás e falar assim, olha, valeu a pena, e já percebe os ganhos para ele, né? Então, está se preparando para entrar na faculdade, no mercado de trabalho. Mas eles ficam muito agradecidos. E muitos deles querem voltar para o colégio. Então, voltam ou para trabalhar, ou para fazer trabalho voluntário, ou visitam a gente também. Eles gostam muito do ambiente, né? No fundo, eles se sentem muito acolhidos ali e são muito agradecidos. Então, a gente tem até pais que são voluntários em algumas atividades. Os filhos crescem, já não estão mais, mas os pais continuam. Continuam. Mas é bonito. E, Alberto, eu ia te perguntar assim, o colégio é pago, isso é uma das coisas. Até para explicar como é que funciona, mas eu queria saber quais são os próximos desafios de vocês, né? Porque lá dos 45 já viraram mil, né? E do jeito que as coisas estão indo, com tudo que vocês entregam de qualidade, né? Eu imagino que essa linha de crescimento seja bem ascendente, né? Qual é o planejamento estratégico? Qual é o desafio para frente e planejamento agora? Eu tenho que confessar que a minha fé foi curta no passado. Eu fiz um planejamento, a gente agora fez outro já. O planejamento foi vencido muito antes do que a gente esperava. Então, desde que eu era diretor, né? Há mais de 15 anos no SEAP, em escola técnica, a gente sempre ficava pensando, puxa, como é que a gente vai conseguir levar isso aqui para outras comunidades, outros lugares? A gente não via a solução naquele momento, que eram só doações. Então, com o Caminho de Colinas, a gente percebeu o seguinte, que nós somos uma ONG também. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. A gente não tem a associar a sócios que distribuem lucro. Tudo superávit, a gente já tem equilíbrio econômico, né? Reverte para a própria instituição. E, no caso concreto, a gente paga aluguel nas instalações da escola técnica. E a escola técnica já consegue, né? Dar vagas para mais alunos que têm muita necessidade, não podem pagar a escola particular. Então, agora o que a gente sente? Que existe uma demanda muito grande de pessoas que vão melhorando um pouco de vida, né? Saem, assim, de dois salários mínimos, um e meio para dois e meio, né? E já conseguem pagar alguma coisa. Então, essa demanda é muito alta. Então, o que nós somos? Nós somos uma ONG que nós não estamos pedindo doações. A gente... Se a gente continua aos pouquinhos, em décadas a gente vai levar esse modelo, entende? A muitos outros lugares. Mas, agora, o nosso planejamento, ele mostra o seguinte. A gente já tem alguns investidores, mas aquelas pessoas que um dia sonharam assim, poxa, eu quero ajudar, mas eu não tenho como fazer grandes doações. Mas elas têm, assim, aplicações, né? Elas têm algumas reservas. Elas aplicam em banco, aplicam em fundos, né? Então, existe a possibilidade de aplicar e investir no colégio. Então, a gente tem um planejamento que a pessoa pode vir, né? Olha, eu tenho esses X mil reais para investir. Então, ela pode investir e a gente devolve em dois, três anos com correção monetária, juros. Ou seja, é um modelo, né, de educação social, né? Que ele não pede doações. Ele pede investidores. E a gente acredita que tem muita gente, né? A gente está percebendo que tem muita gente, tem muito bom coração, mas percebe isso, né? Puxa, eu não posso doar agora. Mas eu tenho reservas, né? E, puxa, em vez de eu colocar em banco, né? Será que eu não posso, né, colocar nesse investimento? Porque a gente devolve a correção monetária, devolve os juros e devolve o impacto social. Então, é uma contribuição real. Não é que a pessoa... Ah, não, é que eu não vou investir no banco, eu vou investir neles e só quero investir. Não é isso. São pessoas que têm o ideal, né? De fazer o bem às outras pessoas e talvez não souberem. Puxa, como é que eu posso fazer isso? Então, a gente também tem essa possibilidade. É um projeto diferente, né? Porque, em geral, as ONGs são de doações. Nós somos uma ONG que o que nós precisamos é de investidores. Porque a gente percebe isso. A gente pode crescer. É um crescimento sustentável. Então, as próprias manias vão ingressando, né? Elas vão dando superávit. Então, a gente pode acelerar a ajuda a mais pessoas. Há muitas pessoas que nos procuram. A gente não pode dar tantas bolsas. Mesmo sendo a gente cobrando, nós temos 15% das famílias que têm bolsa total. Algumas a gente dá uniforme, dá livros, né? Então, e muitas crianças têm outros descontos, né? A gente só procura administrar bem financeiramente, né? Porque a gente precisa ter superávit. Para continuar crescendo, ajudando mais pessoas e ajudando também a escola técnica, que atende só pessoas carentes. É um projeto realmente diferente, né? Tem um lado que é importante também, eu acho assim, dos pais, né? Que, às vezes, o pagar, mesmo que pouco, tem um significado disso, né? Ele está realmente conseguindo gerar, pagar para o filho dele, ter um estudo de qualidade e tudo isso. Mesmo que seja isso. Seja a bolsa integral de quem não precisa, mas seja de quem consegue, né? Nesses outros modelos, contribuir com isso. Acho que tem aquela questão de gratificação, de conquista, né? Que eu acho que é importante. E esse modelo dos investidores é um modelo diferente. Normalmente, é isso, né? O que as ONGs precisam, às vezes, é de doação, né? Seja material, seja dinheiro. E vocês têm esse modelo diferenciado aí, que realmente abre portas diferentes, né? O que você comentou agora é verdade, sabe, Adriano? Eu tinha pensado, assim, mais a coisa de dar o recado, o pessoal, a gente precisa de investidores, mas a verdade é que o que nós precisamos é de pessoas para ajudar. Então, o que você falou é verdade, sim. Tem várias famílias que elas fazem, elas colocam 40% da renda familiar para pagar a escola. E se a gente dissesse para elas, assim, olha, os teus 250 reais é um esforço muito grande, a gente te dá uma bolsa, elas ficariam chateadas. É verdade o que você falou. Tem várias delas que o esforço que elas fazem, né, para pagar a educação, de fato, ajuda, né? Elas têm o orgulho, assim, de que, poxa, eu dei uma educação de qualidade para o meu filho. Então, isso, de fato, acontece. Então, uma das coisas que eu agradeço, né, essa oportunidade de estar no programa, é porque também, eu imagino que tem muitas pessoas que vêm disso, e falam, poxa, eu tenho uma família, sim, né? Eu tenho uma pessoa que poderia pagar um pouco, né? Você está na Zona Sul, puxa, eu podia indicar, né? Então, isso, para nós, de fato, é o que nos ajudou muito. Na hora que vieram muitos alunos, vieram de todo tipo. Assim, e a gente tem crianças, tem uma classe social razoavelmente boa, né? Mas querem estar lá porque há excelência e há, então, essa questão dos valores, né? Então, nós precisamos, principalmente, de alunos. Essa que é a verdade. E também, se tem outras pessoas que podem investir, mas você falou a verdade, porque nós precisamos de boas famílias e alunos primeiro. E essas boas famílias e os investidores também, né? Qual é o caminho para encontrar vocês? É por telefone, é por site? Qual é, normalmente, a forma para eles chegarem mais facilmente a vocês? Então, a gente tem, pode ter contato pelo site, que é www.caminhoscolinas.org, né? Nós somos uma ONG, né? E também pelo telefone, que também, depois, acho que ficou publicado num vídeo, mas vocês podem colocar, quem perguntar, né? Que é 3427-7730. A gente também tem o Instagram, que é arroba caminhos.colinas. Por todos esses canais, graças a Deus, a gente tem uma equipe de marketing, inclusive a gerente de marketing, é uma mãe do colégio. É uma interessante, sim, sim. Um dia, quem tiver a oportunidade de quiser nos conhecer presencialmente, a gente recebe com muita alegria, e a gente vai mostrando uma coisa que é interessante. Tem vários pais, mães, que são colaboradores nossos hoje. E uma coisa interessante também é que tem vários antigos alunos e alunos, né? Que estão trabalhando lá, e eles explicam super bem o colégio. Que maravilha. Pois bem. Então, pessoal, nós estamos ouvindo aqui o podcast Café com Fé. Quero lembrar que o lema do Instituto Católico de Liderança é Deixai a vossa luz brilhar. Aqui temos dois representantes, dois pessoas, dois cidadãos, que fazem a luz deles brilhar. Parabéns, assim, por tudo vocês construíram, estão construindo, né? Realmente, assim, estão usando os talentos que Deus deu para vocês. Não tenho dúvida, a gente vê os resultados. Muito bonito isso. A gente está chegando no nosso encerramento. Então, eu queria deixar um recadinho final, assim, para cada um de vocês. Regina, se quiser começar, assim, só um recado final, alguma mensagem que eu quero deixar, De repente, algo que você achou importante falar e que passou. Então, se pudesse, de repente, nos dar uma palavrinha. E depois, passo o final aqui com o Roberto. Então, Regina, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Adriano, o convite e ao Instituto Católico de Liderança também, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, assim, dessas alegrias que a gente tem no dia a dia mesmo, na escola. Mas também queria aproveitar, assim, também e, enfim, agradecer os pais, os professores do colégio, os colaboradores, porque hoje a gente está representando aqui, mas, no fundo, tem uma série de pessoas que, no seu trabalho do dia a dia, vão construindo o colégio e vão ajudando cada pessoa a crescer. Então, a gente gostaria de continuar fazendo isso para cada vez mais pessoas. É isso. Muito bem. Roberto, uma palavra final que eu quero deixar para a gente aí? Olha, eu, afinal, é que eu esqueci de falar, né? Mas, para vocês todos que estão assistindo, se algum de vocês ficar com vontade de ser professor lá, para nós também é importante. A gente tem muitas pessoas, que a Regina citou, de talento, né? Que eles, na hora que conhecerem o projeto, eles conseguem equilibrar a atividade que eles têm e dedicar algum tempo também a ser professores, colaboradores nossos, né? Então, não é voluntariado, o salário é muito menor do que eles ganham em todas as atividades, né? Mas isso ajuda muito, porque... E todos vocês que, por exemplo, só possam... Puxa, eu não posso ser professor, não posso... Mas se você, por exemplo, quer dar uma palestra, você trabalha, né? Em qualquer área que você está, farmácia, indústria, serviço, você tem uma experiência de vida... Parece que não, né? Mas o testemunho que vocês podem dar para esses jovens é muito rico. Eles ficam super atentos. Muitas coisas que as pessoas vão lá e falam, né? Depois os ajuda, os motiva. Então, gente que... Hoje é um médico, né? Fala, olha, puxa, para mim foi muito difícil. Tentei três vezes, quatro vezes, né? Ou uma pessoa que tem uma empresa, fala assim, olha, eu falei duas vezes, mas eu continuei depois. Para mim, a minha carreira profissional foi muito importante. O meu pai falou tal coisa, né? São coisas muito pequenas, né? Sim. Mas isso também nos ajuda bastante. Parece pouco, muitas vezes, né? Mas é uma contribuição grande para nós. Se alguém entende que está nos assistindo, gostaria, entende? Puxa, eu... Dessa forma eu consigo contribuir. Então, também é uma contribuição que tem bastante valor para nós. E para terminar, de volta eu queria agradecer o pai de Rodrigo, né? O C. Adriano, né? Então, as pessoas que estão, montaram, né? Todo o instituto, né? Aquela coisa que eu conheci há pouco tempo. E pensei, puxa, é um trabalho muito bonito, assim. Agradeço a vocês e agradeço a Deus, né? Pela oportunidade. Nós que agradecemos, e como a Regina falava, assim, isso aqui é fruto de várias pessoas, né? Então, tem toda uma equipe. Agradeço já o Léo ali, que também está no nosso produtor, que está lá atrás, né? Tem pessoal de marketing, né? Pessoal de divulgação. Então, todo um time aqui, todos na... Com o diretor, o nosso diretor ali, com o Padre Rodrigo Gurtado, né? Tocando essa banda aí, né? Fazendo esses pratos todos girarem, né? Aquela brincadeira não vai deixar os pratos girarem. E o Espírito Santo que comanda, né? E Deus que está nos comandando aí, com intercessão da Nossa Senhora também, para conseguir levar para frente, né? Porque a gente busca muito mostrar aqui isso, né? Quantos exemplos tem, quantas iniciativas boas tem, né? Quantas pessoas que, pelo seu testemunho, né? São líderes católicos, né? E que a gente tem que aparecer um pouquinho para inspirar outras pessoas, para servir de exemplo e para ajudar. Então, agradeço muitíssimo. Isso mesmo foi uma honra, uma alegria, né? E é isso aí. Muito feliz. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo e por todos que trabalham lá no colégio, toda a comunidade também que está envolvida. E, pessoal, então estamos chegando ao final desse episódio, episódio número 109, nossa quarta temporada do podcast Café com Fé. Fica o convite de novo, para quem não assinou o podcast, para assinar, acompanhar os episódios anteriores, eu costumo dizer que eles são atemporais. Tem muito episódio lá atrás maravilhoso que vale a pena escutar no nosso podcast ou assistir também no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. E para quem está nos ouvindo no podcast, fica a dica aqui, baixar o novo aplicativo de meditação católica C-Time, baixe a nova versão, né? Conteúdos novos, mais interação. Está incrível, está demais, né? Então, fica esse convite. E também lá dentro, todos os episódios do podcast Café com Fé estão disponíveis. Por fim, fica o convite para o nosso próximo encontro. Nosso convidado vai ser o Bispo Dom Adair José Guimarães, que é Bispo da Diocese de Formosa, em Goiás. E o nosso tema vai ser Como Alcançar a Maturidade Cristã. Então, fica esse convite já para o nosso próximo episódio. Muito obrigado aos convidados, a toda a equipe, a todos que nos assistem, nos ouvem pelo podcast. Até a próxima e fiquem com Deus.